Aleluia! Ô glória! Olha quem vem entrando aí Levantando as mãos para o céu Um exército de mulheres Cheias do poder de Deus No meio delas tem anas Que não desistem jamais Oram pelas madrugadas Clamando o nome do Pai Também vejo as Déborais Corajosas e guerreiras Mostrando toda a força Das mulheres brasileiras Eu também vejo as rudes Companheiras e fiéis Lado a lado trabalhando Para a igreja ficar de pé São mulheres preparadas Que trazem Deus no coração Quando elas glorificam Acontece uma noção São elas mulheres de fé São elas cheias de poder Quando elas abrem a boca Faz fogo do céu descer São elas mulheres de fé Parou a ser a discussão Quando elas glorificam O inimigo cai ao chão O inimigo cai, o inimigo cai Quando elas glorificam O inimigo cai, o inimigo cai Quando elas glorificam O inimigo cai, o amor Aleluia São elas glorificam O inimigo cai, o amor O inimigo cai, o amor São elas mulheres de fé São elas cheias de poder Quando elas abrem a boca Faz fogo do céu descer São elas mulheres de poder São elas mulheres de poder Parou a ser a discussão Quando elas glorificam O inimigo cai ao chão O inimigo cai, o inimigo cai Quando elas glorificam Aleluia O inimigo cai, o inimigo cai Quando elas glorificam O inimigo cai O inimigo cai Levante essa bandeira, vamos ficar de pé O alicerce da igreja são as mulheres de fé Levante essa bandeira, vamos ficar de pé O alicerce da igreja são as mulheres de fé Aleluia, glória a Deus Mulheres guerreiras, mulheres de fé Que não desistem jamais Olha aí a porção dobrada do Espírito Santo sobre a vida de vocês São elas, mulheres de fé Quando elas abrem a boca faz fogo do céu descer São elas, mulheres de fé Quando elas planificam o inimigo cai ao chão O inimigo cai O inimigo cai O inimigo cai O inimigo cai Quando elas planificam o inimigo cai São elas, mulheres de fé São elas, cheias de poder Quando elas abrem a boca faz fogo do céu descer São elas, mulheres de fé Parou a ceia de um som Quando elas planificam o inimigo cai ao chão O inimigo cai O inimigo cai Quando elas planificam o inimigo cai O inimigo cai O inimigo cai Quando elas planificam o inimigo cai 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 Levante essa bandeira Vamos ficar de pé O alicerce da igreja São as mulheres de fé Levante essa bandeira Vamos ficar de pé O alicerce da igreja O alicerce da igreja O alicerce da igreja Vamos ficar de pé O alicerce da igreja O alicerce da igreja Levante essa bandeira Vamos ficar de pé O alicerce da igreja São as mulheres de fé Aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia Agradeço a minha rica oportunidade Em nome de Jesus Glória a Deus Aleluia Glorificado E adorado